Estamos indo agora para o próximo desafio da Screwball, que é um desafio de combate O primeiro que a gente detonou foi o desafio de Pain, aquele pulso eletromagnético que destrói, desliga a energia da cidade por algum tempo E que a gente fez sem fazer o extra, que é tirar foto enquanto está fazendo o desafio Esse aqui é de combate, eu acho que é mais tranquilo Vamos ver Tem que fazer essa Screwball parar de fazer esses negócios, só faz a gente perder tempo E quase não ganha ponto Vamos lá Caraca, muita gente mesmo Ah, qual é? Cadê? Bom, por enquanto... Ai caramba Oxe, ganha um UAUS Ó, outro UAUS Isso, eu vou ganhar todos os seguidores novos agora Caramba, velho, eu achei que dava para fazer isso aqui Caramba, tá difícil Não, não para não, a situação é uma pequena unha corte Ah, que é muita gente, velho Por isso que é desafio de combate Não acaba mais os caras? Ah, ainda finalizei com um especial Ah, deu uns pontos, né E eu tô ganhando seguidor para mulher, velho, que sacanagem Ah, dá para a gente pegar a foto, né Vou pegar a foto desse... Desse segmento aqui, desse distrito 500 metros O ruim desse negócio de foto é que quando chegar lá você ainda tem que procurar Ela normalmente fica escondida num prédio Ou no meio de um prédio, sei lá Sobe, eu gosto de andar por cima dos prédios, né Por baixo não Ué, tá flutuando? Que viaja é essa? Acho que tô perto de uma das pinturas roubadas Ah, tá aqui Eu imaginei que ia estar por aqui mesmo Eu fiquei até com medo, porque no início eu achei que ela tava flutuando Volta aqui, passarinho Ah, é um passarinho Segue, segue, segue Aí, devagar Aí, consegui Ah, tinha uma com passarinho mesmo Caramba, eu nem sabia Bom, eu vi ele aparecendo, né Foi intuitivo Por que? Tá cuidando do caso também? Não, só curioso Como ela é? Complicada Frustrante Ela é manipuladora Mas também tem um bom coração Só rouba quem pode arcar com o prejuízo Ou quem ela acha que merece E ela te passou a perna, hein? Mais de uma vez Passou a perna o que, rapaz? Eu não posso pilar que nunca conheci alguém como ela Sei bem como é Até mais tarde Bom Acho que as desse distrito já foram, né Deixa eu ver aqui Arte 2 de 2, Crimes 5 de 5 Desafio Screwball 1 de 1 É, esse distrito aqui já foi Agora tem que ir para os próximos Mas só depois que eu vou num desafio da Screwball É que eu Que eu chego perto dos outras coisas, né Isso aqui é o que? De dispositivo, né? Acho que eu vou ter que usar o Spider Bolt Bom Vambora No próximo vídeo a gente volta, galera Valeu